A novela Tieta, exibida no horário nobre da Globo entre 1989 e 1990, foi escrita por Agnaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzson. Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, contou com direção de Reinaldo Bouri, Ricardo Oddington e Luiz Fernando Carvalho e direção-geral e núcleo de Paulo Biratã. E hoje você irá saber como está o elenco após 33 anos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto